O que é o Gênero na Infância? Você acha que devem existir diferenças entre brinquedos de meninas e de meninos? O frio pegou os curitibanos de surpresa. Saiba-se que o clima vai continuar assim amanhã na nossa previsão do tempo. E dicas da nossa agenda cultural para você se divertir. Essas e outras notícias agora no Tela 1. Os salários dos paranaenses terão reajustes de 6,9%. Os valores foram negociados entre o governo, representantes do empresariado e as centrais sindicais. A sanção aconteceu neste domingo, dia do trabalho, pelo governador Beto Richa. A notícia chegou aos trabalhadores durante o evento promovido pela Força Sindical do Paraná, na Praça Nossa Senhora da Salete, em Curitiba. Para distinguir meninos e meninas desde a infância, os pais compram o brinquedo para diferenciar estes dois gêneros. Para os especialistas, essa diferenciação pode privar a criatividade das crianças. Confira agora o que dizem os pais e os especialistas sobre essa questão. Vocês acham que tem essa separação de brinquedo de menina e brinquedo de menino? Eu acho que sim. Nós que temos menino, sabemos que os brinquedos dele, ele não trata com tanto carinho como se fosse uma menina. Eu acho que a diversidade é fundamental para despertar a curiosidade, a exploração, a descoberta, como que isso funciona, como que isso é feito, o que eu posso fazer com isso. Então, a criança necessita, a relação da criança com o brinquedo, ela pode ser muito rica. E a diversidade vai só enriquecer essa experiência. E nas escolas, onde eu trabalho na rede municipal, a gente percebe como isso é muito enraizado nas famílias, de que menino não pode brincar de boneco e menina não pode brincar de carrinho. Que menina tem que vestir rosa e menino tem que vestir azul. Eu vejo como isso é muito forte. Na escola, quando a gente propõe essas trocas, essas inversões, tem muita família que reclama. Mas meu filho, imagina ele mexendo com casinha, cozinhando de jeito nenhum. Então, é um trabalho que a gente está fazendo ali na escola, a gente propõe fazer lá na escola essa integração e não fazer essas diferenciações. Mas também é um trabalho com as famílias. Para a gente mudar um pouco essa cultura enraizada, engessada que tem na sociedade. De que o homem faz isso e a mulher faz aquilo, que o homem que manda a mulher é sobre isso e por aí é foda. Eu acho que na fase da vida que ele está, 11 meses, até não dá para diferenciar tanto. Porque a criança, tudo é novidade, eles podem brincar com tudo. E eu acho que é os adultos que fazem a diferenciação. Porque ele gosta de tudo que é tipo de brinquedo e como tudo é novo ainda, eu acho que qualquer coisa que apresentar para ele, ele vai gostar. Não importa se é brinquedo caro, brinquedo barato, até coisas que a gente usa no dia a dia é brinquedo para eles. Então, eu acho que não precisa fazer essa diferenciação, não. Não existe essa classificação, brinquedo de menino é brinquedo de menino. E eu acho que a gente pode pensar que é as duas coisas. Um pouco é a escolha e um pouco, talvez bem mais, é a imposição. Então, quando você tem um aniversário, o aniversário eu vou comprar um presente para um menino que vai fazer cinco anos. Então, o que tem para um menino que vai fazer cinco anos? Então, tem aquela prateleira na loja e todo mundo vai lá e compra aqueles brinquedos e, de repente, tem um programa na televisão que tem um herói, que tem um personagem e daí é aquilo lá. E isso não dá para a gente dizer que é uma coisa natural. É uma coisa mais ou menos imposta. Eu acredito que com o tempo mudou muito a questão de brinquedo. Antes, as meninas tinham mais bonecas e os meninos mais carrinhos. Só que com o passar do tempo, principalmente com a tecnologia, atualmente eu acho que mudou muito isso. Portanto, as crianças hoje brincam com as mesmas coisas, celulares, brinquedinhos eletrônicos, videogames. Então, na verdade, a mudança tecnológica acabou alterando essa questão de brinquedo de menino e menina. Essa diferenciação foi uma coisa que eu realmente não coloquei para os meus filhos. E eu acho importante. E hoje eu vejo a Luana com 13 anos, a Bianca com 11, como eles também um fazem o papel do outro, enquanto homem e enquanto mulher. Então, agora, por exemplo, a Luana me ligou, ela está fazendo a comida. E a Bianca está ajudando. Eles vão fazer um bolo, eles fazem juntos. Aí eles vão jogar alguma coisa no videogame, porque dizem que o videogame é para a menina, ela vai junto também. Minha filha mesmo brinca de bola. Só que o meu filho não brinca de boneca, mas brinca com panelinha, assim, brinca de comidinha. No meu consultório eu tenho à disposição brinquedos que seriam para meninos ou para meninas, por exemplo, tem carrinhos ou tem uma casinha de bonecas e tal. E o que você vê é que a criança dentro do consultório, ela sem o olhar do pai, sem o olhar da mãe, sem o olhar do amigo, ela se solta mais. Então, ela tem uma curiosidade natural de explorar brinquedos que, naturalmente, ele não considera que sejam brinquedos para ele ou para ela. Então, eu vejo as meninas brincando com carrinhos, com tratores, com construção, com uma porção de coisas, e os meninos brincando com a casinha de bonecas, montando, mobiliando e tal, fazendo cenas e invasões na casa e etc. Mas, do jeito dele, mas ele tem essa curiosidade que, a meu ver, é muito reprimida. Socialmente é muito reprimida. Muitos adultos criam aquela concepção que a criança até então nem sabe, o que é de menino e o que é de menina. Eu acho que tem muita questão do preconceito quanto ao homossexualismo, né? Muito forte. Não existe muita essa questão, né? A menina vai ficar muito macho, assim, porque é de carrinho. Ai, meu filho, meu filho vai ficar, vai virar gay, imagina meu filho cozinhando usando aventalzinho. Meu filho tem uma foto pequena de aventalzinho, que eu acho massa, e ele curte. Sabe, ele vê aquela foto, ele acha massa, ele gosta, porque foi uma fase da vida dele, né? Que eu acho importante, porque a criança tem que passar por isso, porque são tropas de papéis, né? A opção sexual, o desenvolvimento da sexualidade é uma coisa que transcende e é muito mais fundamental do que uma criança brincar com um menino brincar com um brinquedo de menina e vice-versa. A curiosidade, a exploração, esse universo não tem absolutamente nada a ver com essa escolha, né? Assim, tem características que são mesmo do homem e características que são da mulher, né? Uma coisa bem típica que aconteceu com os meus sobrinhos uma vez é que a menina e a menina eles só vão fazer xixi juntos. E quando a menina sentou, ele falou, não, você está fazendo errado, eu digo, o que é que você tem que fazer? Então, assim, tem umas coisas que são características mesmo do homem, até físicas, né? E coisas que são características da mulher. Mas eu acho que é muito a sociedade que impõe sim, porque a criança, ela é curiosa, e ela é aberta à aprendizagem e a conhecimento, ela quer saber de tudo, ela é muito curiosa, então, assim, o que você puser na frente dela pra ela mexer, pra ela manipular, ela vai mexer, seja boneca, carrinho, panelinha, né? O que for, ela vai querer mexer e vai fazer aquilo seu se tornar uma brincadeira pra ela. E de jeito nenhum a curiosidade pode ser reprimida, né? E é muitas vezes a curiosidade reprimida na criança, que é uma pena, é uma pena. deixa, deixa explorar, deixa conhecer, deixa visitar, sabe, deixa o menino visitar o universo da menina e deixa o menino visitar o universo do menino, porque é curiosidade. Isso é uma coisa natural e é rica e é importante, é fundamental. Você deixaria, assim, ela brincar de carrinho? Ela brinca, ela já brinca, já, ela adora carrinho. E no próximo bloco, dicas da nossa agenda cultural e a previsão do tempo para amanhã. Não perca, voltamos já.